A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Recursar-se refém de um tempo dividido É juntar os pedaços de um coração partido E os padrões que erguemos à memória São as palavras com que escrevemos outra história Quem ficou por procurar o amor? Quem cantou por procurar o amor? Procurar o amor Quem cantou por procurar o amor? Quem cantou por procurar o amor? Procurar o amor Recursar-se refém do tempo dividido É juntar os pedaços de um coração partido E os padrões que erguemos à memória São as palavras com que escrevemos outra história A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal